Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode ser, pode ser, pode ser Tá no fundo ou tá no meio? No meio Para Fundo Opa Boa Parada Parada Opa De novo Não Vale Eu vou começar a chorar no chat Forçar ou não? Não, por essa direita E essas direita Caralho Que? Padrão, é? Oh Eu tomei o cara Tudo bem Tudo bem Tudo bem Peguei Só Só tira a cara, deixa a gente chegar Caralho Jogando fino Jogando fino hein Jogando fino hein Uhum Comprar agora time? Ou vamos fazer mais um eco? Comprei Pode comprar Vamos 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 Errou Amarelo Tô 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 Banguei Boa Onde? Já pegaram Pode Tô Tô Entrou meio, mano. Entrou meio, mano. Entrou meio. Legal. Tem uma varanda. Tem mais uma, tem mais uma, eu acho. Varanda, varanda. Caixa branca. Entrou varanda, varanda. Tem meio, tem meio. Não, deixa. Pula o CT, mano. Ah, beleza. Estou cego e sem bala. Pega a pistola, pega a pistola. Boa, mano. Travou aqui, velho. B. Não é B, não é B. Não é B. Ficam no A e no B. Tinha um FK lá. Cadê a OP? Cadê a OP? Cadê a OP? Cadê a OP, time? Pegaram já. Já. C. Tinha um FK. Leva... Valeu. Era que eu vi que tu mudou... Mudou teu nome pra Sav One. Aham, todo mundo me chama um assassino. Passando a smoke. Começaram a botar já. O cara me travou, smokei. Nossa, eu não acertei o cara. Varanda? Expulsar. De novo, cara. Meio, né? Desgraça. Não. Escuro baixo. Escuro baixo, escuro baixo. Fica alguém no carro, mano, quem tá no B. E tenta ouvir escuro, mano, pra avisar. Tá B, tá tudo B. Vem B, vem com tensão. Sobe pelo escuro aí. Os dois por... É, até aqui. Tá os dois merda, tá ali na esquerda. Na direita, direita, direita. Um G subiu pra B. Não, tô dentro da B. Pode ficar mirando ali na esquerda. Tá na esquerda. Esquerda. Pega a OP. Pega a OP, a OP. Pega a OP, a OP. Pega a OP, a OP. Tem um TKzinho rola. Pra quem que é OP? Amarelo? Tem. Pra quem? Uhu, acho que tá meio. Eu acho que tá meio. Fi... Oh... Ah, fica mal. Ó, luz dos poderes. Oi. Fica no carro, mano. Tenta ouvir. Tá. Tem mirada... Fui mal, fui mal. Não, tranquilo. Tô escuro. Tô escuro. Tem B, tem B, tem B. Vou pegar a OP no meio. Ixi. Fui se matando na Molotov, mano. Quase morreu ali na própria Molotov. Esquerda a miada. Ah, tem um CT, 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 tem um. Primeiro CT é o buraco, acho. CT, CT. CT de AWP, tira a cara. Não posso CT, mano, guarda o C4. O cara tá de AWP, tem que tirar AWP do cara, ó, mano. Ele vai querer tentar. Ele vai aguardar, não, não. Vai pulando, passa pulando. Não tá, não tá, ele tá no meio. Vai, 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 azul, vai, azul, vai, azul. Pusha os dois juntos. Boa, pega AWP aí pra nós. Boa. BG, mano, menos um. Comprar o kit a Riber, a E.P. Engraçado é que ninguém me chama pelo meu nome aí. Puta que é o pariu. Tava vendo que o bagulho é igual dos dois. Joga de movimento aí, eu já ganhei a mão até. Acho que tem um B. Ah, ainda na casinha, ainda na casinha. Passou uma varanda. Tem uma varanda na B e tem um fundo. Não passou varanda, não passou varanda. Beleza. Mas tem um fundo e tem um B. Boa, boa. Nossa, que tiro é esse, hein? Tá mitando hoje, hein? Boa. Ah, não matei. Um de vida. Cagada, que ele te... O... Não joga mais a... A smoke ele não vem. Beleza. É que eu ia rushar, cara. Aí o cara já tava lá dentro. Cara, pegura esse par... Vamos não deixar ganhar isso aí. Só pra ficar um 7x1. Pode ser? Tem um 7x1. Tem um 7x1. Tem um 8x1. Olha o TK. Porra. Um cenão, um cenão. Baranda, meio, onde? Baranda não. Ah, os caras tão se matando, véi. Não, quem matou foi isso. Uma amarela. Fumou. Cara de cima. Nossa, mas a sensibilidade tava errada. Eu já percebi. Meu Deus, que cagado. Que isso, véi. Nossa. Nossa. Para. Passa uma arana. Puxa. 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 Um tiro de AWP na perna, pode arrancar a perna fora. Puxa. Cadê o tan 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 tan. Tava B de gol, véi. Tava B de gol, véi. Tava B. Tava B. Tava B. O D. Me trabalhou por aqui. Aqui, os moques raros. Opa! 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 Achei que passou a bar, a não se... Não, não passou né, eu acho. O que cê acha? O que cê acha? Tem meio, um escuro. Tem um escuro. Nice time here Os caras são ruins demais mano Tá na varanda Pode ir, pode ir, pode ir, ruxa, ruxa amarelo, ruxa vai pegar tudo de costas Tem, tem Como que eu consigo morrer por esses caras mano? Tinha um no escuro No escurinho do cinema Na escada Fk Eu, eu, eu Dropa ai Só valenho Agora eu acertei Vou jogar só com isso aqui agora Qual Qual Bastante Fk Eu tenho 2 Alps lá Azar 2 Alps 2 Alps Vai dar merda Nossa Não da cara não Tem 3 mirada eu acho Se quiser ruxa ai de M4 mano Acho que você pega eles Nossa, tá lá na TR ainda TR ainda TR ainda Pega Caralho 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 O cara ta muito lagado C4 C4 Ta na varanda Fica até do carro, fica até do carro Alguém ai ninguém te vê ta da caixa e ninguém te vê ele tava aonde? tava a varanda caminho da morte eu vi ele pego a peixe morri na faca vamo se vingar vingar essa facada pôxa ai esqueci ui 3 100 minutos 7 1 varada 2 varadas Tem um aí, ele atingiu na capa Ah, fundo Porra amarelo, não avisou que morreu fundo, cara Eu falei aí, pô Falei na casa Pegue a op aí Quantos op aqui, velho? Ali, ali Aqui, na tua frente Na tua frente O cara é bom Assim Então tinha que cada um lá Deixa ficar meio... Um pezinho varando, um pezinho varando aqui, amarelo Que que o dois joga Eu vou se procurar na gala Deploying flashbang Ah! Aaaa Varanda Cô Com o vč no riso Onde tem fundo Fundo também tem um T Cuidado vai passar fundo vai passar fundo ah tá na casinha do fundo foi mal se lema né passei de 16 a 0 eu conheci eu já passou já passou já passou já passou já passou que é o escuro pega ele escuro caminhar aí vai para pegar a faca e mira mira não bora escalar um bradinho ah mano a troca de arma cara troca de arma pega um tirar o puta que pariu é eu falei para trocar de arma todos nós falamos boa pereira beleza mano tranquilidade a primeira vez aí no canal realmente vai ser agora o cara viu o chão tá da hora o cara sabe que eu tô usando bem ninguém tá marcando não os cara me varou tá no fundo os menos 22 os caras lá sabe que eu tô mais um fundo mais um fundo time na faca cuidado a direita puxa ruxa 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 pode passar pode passar dar oder? ruxa 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 missus um cara perdido o braco que espera mais um Loki no W важiro eu explico a uma esse absato tá dohol Esse é o nosso dia. O meu ta bomba, o meu ta bomba. Peguei. Fiquei na fa... Filho do meio, peguei na quatro dele, não sei quanto. Onde ta? Que ele peguei na... Último round. Fundo, fundo, fundo. Fica a mirada do RP. Eu já. Perdeu o kill. Um pezinho. Fui eu que peguei. O cara perdeu o kill lá, ele meou inteira. O que o Antoninha tava falando, cara, é... A gente tem vídeo... A gente tem vídeo... Quase toda semana, assim. Não fizemos só isso da vida, mas a gente tenta lançar vídeos sempre quando dá. Fica a mirada. Fica a mirada. Fica a mirada. Fica a mirada. Tem mais três pra mirada. Entra aí pelo meio. Passou um. Pode... Entra aí, entra aí. Corre. B. Tô na B. Pode vir, pode vir. Pode vir B. Tu não falou que tinha varanda, velho? Pode vir B, time. Tá, agora morreu o C4 lá. Tranquilo. Cuidado, escuro. Varanda, varanda. Quero que a outra. Só direita. 21. 21. Marata. Ah, nas minhas costas, cara. Igual o amarelo, não vi ninguém. Caralho. Amarelo, lá na direita. Lá em cima, no canto. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu. Lá na esquerda também. Sobe o caixa gordo, é melhor. Sobe o caixa gordo daí. Boa. Direita. Direita. Direita, direita. Coqueiro, coqueiro, coqueiro. Agacha, agacha. Relaxa, relaxa, relaxa. Só que tem calma. Sete balas. Nice. Monster. Nice. Chara minhas costas, mano. Os caras mandam em varanda. Ah, falaram todo mundo pra IB, né? Mas só... Vamos ver, vamos ver então. Vamos ver. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma tecla agora. Comigo, porque eu sou do cão. Vamos marcar pra jogar, cara. Uma hora eu quiser mandar um convite na Steam, aí a gente já aceita. De boas. O que é? Ele tá me acertando a chase de escape. É... E ele jogou o flash. Entendi. Caralho. Tá varando. Tá varando. Descendo pro... Ih, a gente já é. Vamos lá. Tô com medo de ele cair cedo. Caralho. Oh, pera. Deixa vim, deixa vim. Deixa eu dar... Vinte e seis. Aí. Porta, porta, porta. Meio, meio. Porta. Caralho, que susto, ele mesmo. Tem que pegar aí na faca, mano. Ah, quase o pei, mano. O que mais? Get ready! It is going to explode! Faltou se... Menos, que animais! Música 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 Música